Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu a atriz e humorista Marina Miranda, que fez parceria com Tião Macalé por muitos anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, morreu na noite dessa última segunda-feira 20, a atriz e humorista Marina Miranda aos 90 anos. Ela ficou super conhecida principalmente nos anos 1980 com parcerias com Tião Macalé. Fez várias novelas na TV Globo e em outros canais. Ela estava internada numa UPA no Rio de Janeiro e infelizmente acabou falecendo. A direção do hospital se manifestou. A direção do Centro Emergencial Regional do Lebron lamenta em informar a morte da paciente Marina Miranda, que faleceu na noite dessa última segunda-feira 20. Ela estava internada na unidade em estado grave desde o último dia 19. Nas redes sociais, Silvia Miranda, uma das filhas da veterana da TV, chegou a falar dos problemas de saúde da mãe na última segunda-feira. Além do Alzheimer, ela tinha pneumonia, entre outras doenças. A última participação de Marina na TV brasileira foi em Balada Baladão da TV Record em 2010. Mas ela também fez Caminhos do Coração, Prova de Amor, Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, Os Chapalhões. Fez novelas como Dono do Mundo, Bebê a Bordo, Um Sucesso, Mandala. Sua estreia na TV foi em 1968 até 71 no Balança, mas não cai. Com certeza vai deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.